Para a tua tomada de decisão, para as tuas carteiras, como você já falou, a carteira do Leandro aí vire assim, ano sim, ano também, da sorte, aparece sempre entre as melhores. Tem algum ano fora da curva, estamos em épocas mais difíceis, mas via de regra a gente está sempre... Mas não está difícil para todo mundo, aliás a gente pode falar até um pouco dessa mudança de mercado e o que tem de dificuldade, mas essas carteiras que você tem são exatamente a união dessas duas análises. Exato, são várias carteiras para até o pessoal que não conhece, tem na Exame, que é um critério diferente, quantidade diferente, tem no valor, o Infomoney fez por muito tempo a carteira e eu aplico justamente isso, fazer uma leitura da economia de cima para baixo, pega o macro, vai para o setor e vai para o papel e aí filtrar o fundamento com o timing gráfico. Então, por exemplo, épocas que tinham papéis que só explodiam, só subiam e aquela outra ação que só caía. Eu prefiro pegar um setor em evidência que a economia favorece, que está com um indicador bem alto, o PL está 40, a PVPA também está super alto e aí eu junto com o gráfico e espero uma correção. Então, pega um papel em tendência de alta que o mercado gosta, tem expectativa de lucros crescentes, por isso que os indicadores de mercado estão lá em cima e aí faz uma bandeiruna, seja num semanal, uma bandeira mais secundária ou mesmo uma terciária mais curtinha e aí com alguma cereja do bolo, né? Botei aquele gapão aberto lá, indo buscar o ativo, que aí dá aquela porrada mais intensa. Então, soma uma demanda fundamentalista com um timing gráfico, porque também não adianta pegar aquela ação que já está muito cara, está com expectativa alta, mas pode ter uma correção na nossa cabeça. E o gráfico nos ajuda muito nisso, né? É que ninguém dá bolão, mas tem um setup de pegar o EFR lá embaixo, bem baratinho, né? Virando. O setup dele. É o setup do Indec. Não, cara, e vou te falar, aí fica falando esse troço. Ele acertou uma operação esse ano. Vendo no Martins, deixa eu te contar uma coisa. E aí fala que está com 100% de acerto, entendeu? As pessoas escutam o Gamecast, né? Geralmente são os mesmos ouvintes, ou seja, são assíduos, frequentes, gostam do nosso papo e eles já sabem essa história. Mas para você que não conhece essa história, eu vou te contar. Fizemos um backtest recente dos últimos três anos com todos os papéis de Ibovespa do meu setup. Deu duas entradas, né? Pegando 18 ativos específicos. Os mais líquidos? Não necessariamente, é dentro do Ibov. 18 ativos específicos. Só os que deu certo, os que deram errado ele tirou da conta. Ele tem uma entrada por ano em cada um dos papéis, ou seja, seriam 18 entradas em um ano. Sabe qual a taxa de acerto? 80%. Mais. 90%. Mais. 95%. Ele fala que é 100%. 100%, cara. Caramba, velho. Fizemos um backtest, André Moraes. Não sei o que estou falando. Entendi. São os indicadores, são os números, são a plataforma realizada. Bom, posso acertar com a galera aí. IFR, Canibra de 14. Não, não. Isso aí a gente vai discutir um pouco mais tarde. Quinto semanal. Faremos um, provavelmente, um robô. Tá. Com essa estratégia. Provavelmente. Não sei ainda exatamente. Te aviso. Eu também, eu vou entrar nessa aí. Tchau. 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 Tchau.